Eu vivi 13 anos no Rio de Janeiro, até o final de 2016. A gente teve, a partir de 2013, a criação de uma organização que se chama Casa Fluminense, que é uma organização que funciona um pouco como um polo de rede, um pouco como o GIF, de movimentos, grupos comunitários, organizações que atuam pela cidade, pela metrópole do Rio de Janeiro. Mas, de qualquer forma, era um chamado para dizer, olha, para isso aqui ser consistente, temos que ter visão de longo prazo, temos que ter essa visão de universalidade, da cidade, da metrópole como um todo, e construir um horizonte que a gente possa enfrentar nossos desafios fundamentais. O Rio, como o Brasil, é uma cidade fundada na desigualdade, com muitas desigualdades de oportunidades, de acesso à riqueza, a bens, a serviços públicos, etc. E isso se reflete, obviamente, também no território da cidade, com desafios de um horizonte de desenvolvimento sustentável. Não preciso falar aqui das águas, nesse momento, no Rio de Janeiro, falava do bairro de Guanabara, do sistema hídrico como um todo, etc. Está aí para todos vermos o que acontece quando a gente não tem uma política ambiental e de sustentabilidade consistente. E de, bom, a gente dizia, temos que enfrentar isso, de atividade econômica, para além também do boom do petróleo, isso turbina um pouquinho a vida econômica, mas isso é ilusório, se a gente não produzir uma agenda de desenvolvimento econômico mais diversificado, com mais dinamismo, com acesso à educação, capacidades, a gente poder ser uma sociedade de conhecimento, é como tudo que a gente fez, tudo não, mas muito na história brasileira, você tem o ciclo disso, daquilo, do café, da borracha, do ouro, depende só daquilo, é frágil. Lamentavelmente, estamos vendo isso, testemunhando isso também. Mas, de qualquer maneira, outra vez chamando a atenção, isso passava por enfrentar isso tudo e dar conta dessa universalidade, passa por uma sociedade que, no seu dia a dia, está acompanhando essas coisas, está trazendo propostas de soluções, de políticas, está engajada em acompanhar a ação governamental. É meio curioso isso, porque a gente tem muito claro o quanto acompanhar a ação governamental é fundamental. Bom, o governo tem que prestar contas a alguém, tem que saber se está indo bem, se não está indo bem, se está agindo com honestidade, não está agindo com honestidade, se tem compromisso, se não tem, etc. E, ao mesmo tempo, a gente tem muita dificuldade de reconhecer o papel de quem faz esse papel de acompanhamento, que são organizações na sociedade civil. Enfim, então a Casa também é uma iniciativa de fortalecer essa teia de organizações, desde a Associação de Bairro, na Zona Oeste da cidade, na Baixada Fluminense, etc., até um centro na universidade que está pensando política urbana. Como é que a gente conecta isso, apresenta? A gente tinha uma coisa que chamava Agenda Rio 2017, na época, que tinha um pouco esse nome para chamar a atenção, para pensar além dos grandes eventos, etc. E a Casa está lá também, segue seu caminho, todas essas organizações.